Novidade na cidade, a CDL, Câmara de Dirigentes e Logistas de Januária, fará nesta quinta-feira, em sua sede própria, o lançamento de uma parceria que vai gerar vagas de estágio no comércio. O presidente da entidade, Marcelos Veciano e Filho, é quem fala à TV Norte. Pablo, nós iremos fazer o lançamento de uma parceria inédita que a gente está fazendo com o CIE, que é o Centro de Integração da Empresa-Escola é um local onde os estudantes, acadêmicos, pessoas da faculdade, universidade poderão pleitear vagas no comércio de januário, nas empresas do comércio de januário. Então, amanhã, na quinta-feira, às 16 horas, aqui na CDL, nós iremos trazer o supervisor regional do CIE, que é o Bacelar Júnior, que ele estará aqui explicando todos os detalhes de como será feita essa parceria, como as empresas podem cadastrar, como os estudantes podem pleitear essas vagas. Então, assim, a gente vai abrir diversas vagas para os estudantes poderem se profissionalizar, ter essa experiência dentro do mercado das empresas aqui de januário. Nesse lançamento, quem pode, de fato, participar? Quem poderá participar são as empresas que visam ter esse estagiário, levar vagas para esses estagiários, para os alunos acadêmicos, e também os alunos que quiserem conhecer e entender como é que funciona para já se prepararem para pleitear essas vagas, também estão convidados. Então, eu gostaria de reforçar para você que é empresário, você que tem uma empresa com vagas, venha aqui conhecer como é que será esse processo, como será a vinda do CIE nessa parceria, e para você vir, confirme antes para a gente, a gente saber, deixar o seu lugar marcado, através do nosso telefone aqui da CDL, que é o 3621-3399. Então, a sua participação será muito importante para a gente dar início a essa parceria inédita entre as empresas, os estágios, os alunos e o CIE. Boa notícia, hein? Outras informações também, você pode ligar no 998 47 77 29.